Não gosto de ficar preso, gosto de viver voando Tudo vem com a periquita, que eu vou cutucando Os mandelão do submundo, é só com ele mesmo Que dica uma caralha E aí DJ Blanks, lançados pura porra, só mandelão original Bota a periquita na reta, reta que o Blanks vem cutucando Bota a tua chota na reta, que o K1 vai cutucando Cutucando Cutuca ela Cutuca ela Esse é o menino dele, pra quem cutucutucutucutucutucutucutucutucutucutu Cacheca dela Esse é o menino dele, pra quem cutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutu Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Boa, só mandelão original Mandelão do Fugimundo Eu só tô ele mesmo Digi que a honra carai Bota a periquita na reta Que o Blakes vem cutucando Bota a tocha na reta Que o K1 vai catucando K1, K1, K1 K1, K1 K1, 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 K1 eu sou um menino de nunca vem kekakala kekakala